Salve, salve estudantes, tudo bom com vocês? Eu sou Angelo Branco, mais uma aula de ciências aqui na TV Escola Jaboatão. Então a gente já vai seguindo aqui com mais um assunto dos oitavos anos, né? Que a gente vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, continuando a falar um pouco sobre o nosso corpo, tá? Bom, mas vocês já ouviram falar aí do que é ISTs e DSTs, né? IST e DST é o termo que a gente pode utilizar, tanto um quanto o outro, para as doenças que são transmitidas sexualmente ou as infecções sexualmente transmissíveis. Vamos ver isso aqui, ó. As doenças sexualmente transmissíveis, atualmente chamadas de ISTs, né? De infecções sexualmente transmissíveis, são infecções transmitidas principalmente por meio do contato sexual com uma pessoa infectada. Ou seja, várias doenças que nós temos, elas são passadas, elas são transmitidas de uma pessoa para outra de maneiras diferentes. No caso das ISTs, né? Elas são transmitidas via sexual. Então, durante uma relação sexual que é feita sem preservativo, sem proteção, uma das pessoas envolvidas, se for infectada, ou seja, ela tiver a doença, ela pode infectar a outra pessoa, pode transmitir essa doença para o seu parceiro, para a sua parceira. Então, a gente precisa estar ligado nisso aqui. São várias e várias doenças, mas aqui a gente vai destacar as principais e mais importantes, certo? A primeira delas seria a AIDS, tá? Mas a gente vai trabalhar também com gonorreia e com sífilis. Todas essas doenças, ou as várias e várias outras doenças sexualmente transmissíveis, elas têm sintomas parecidos. Então, tem três sintomas aqui que aparecem constantemente em várias doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, se o indivíduo tiver feridas na região genital, ou próxima dela, na região pubiana, se o indivíduo tiver verrugas, também nessa região genital, de maneira geral, ou se o indivíduo tiver um corrimento, aquele líquido meio viscoso, esverdeado, mal cheiroso, saindo da região genital, do pênis, ou do pudendo feminino da mulher, da vulva feminina, são os três sintomas que são muito parecidos com várias e várias doenças. Ou seja, se o indivíduo tiver com uma doença sexualmente transmissível, provavelmente ele vai ter ou uma verruga, ou uma ferida, ou um corrimento. São os sintomas, assim, universais para essas doenças. Então, a gente tem que ficar ligado, a gente tem que conhecer o nosso corpo muito direitinho, porque quando tiver alguma coisa de errada com o nosso corpo, a gente vai saber e vai procurar a ajuda de um médico, certo? Primeira doença que a gente vê aí é a AIDS, tá? A doença que mais preocupa quando o assunto é DST. Por quê? Porque é uma doença que ainda não tem cura, ela é causada por um vírus, é o vírus chamado de HIV, é o vírus da imunodeficiência humana. A AIDS, ela traz aí uma certa preocupação, uma grande preocupação, por quê? Primeiro, porque ela não tem cura. Segundo, que é uma doença que ataca o sistema imunológico, ou seja, são a parte do nosso corpo que trabalha para defender o nosso corpo contra doenças. Então, se você ficou gripado, por exemplo, você vai ter lá células especializadas que vão combater e destruir esse vírus, o vírus da gripe, com o passar do tempo. Então, se o indivíduo tem o vírus da AIDS, desenvolve a AIDS, ele vai começar a ter o quê? Uma deficiência dessas células, uma deficiência desse sistema imunológico. Ela vai ficar imunodepressiva. Ou seja, quem era para defender o corpo passa a ser atacado. E isso gera uma série de problemas, principalmente as que a gente chama de infecções oportunistas. Ou seja, seu sistema imunológico está fraquinho, as suas defesas estão fracas, então fica muito mais fácil invadir o seu corpo. E tem uma doença que, às vezes, é uma doença simples, fácil de ser tratada, pode passar o quê? A ter um problema maior por conta da sua imunossupressão, sua imunodepressão. Como se fosse o exército de um país. Se o exército do país está ruim, tem muito pouca gente, vai ficar mais fácil para que o exército de um país inimigo invada o seu país. No nosso caso, não no nosso corpo. São os que a gente chama de doenças ou infecções oportunistas. Porque a AIDS em si, ela não tem sintomas. O aparecimento de sintomas da AIDS geralmente se dá pelas infecções oportunistas. Por isso a importância de a gente estar se prevenindo. E também a importância de, periodicamente, se fazer testes específicos para saber se você tem AIDS ou não. Dependendo do seu comportamento de suas relações sexuais. São seguras? São feitas com camisinha, com preservativo? Caso não, caso haja dúvidas, aí realmente tem que se fazer um teste específico para saber se tem AIDS. Outra doença sexualmente transmissível muito preocupante que nós temos é a sífilis. A sífilis é mais preocupante ainda porque ela é uma doença que aparece e desaparece. Vamos ver direitinho aí. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, curável. Ela tem cura. E é exclusiva do ser humano. Ela é causada por uma bactéria, a Treponema pallidum. Eita, esse nome é mesmo, Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios, que é a sífilis primária, secundária e terciária. Essa imagem que você está vendo aí, são de verrugas características da sífilis, já espalhadas por várias partes do corpo. Mas vamos olhar aqui direitinho quais são esses sintomas da sífilis, tá? Então, o primeiro que a gente tem que entender é que ela está aí dividida em primária, secundária e terciária. São três estágios diferentes. No primeiro estágio, que ocorre entre 3 e 90 dias, depois que você é exposto à bactéria, é um estágio que aparece uma verruga aqui, uma feridinha ali, uma coisa assim muito besta, muito simples. Você vai, utiliza um remédio, uma pomada, ou não utiliza nada, ela acaba indo embora. Ah, passou. Você fica despreocupado até. No segundo estágio, vai aí, né, para 4 ou 10 semanas, depois da infecção inicial, e aí começa a aparecer, né, em outras partes do corpo, né, erupções vulcânicas, aquelas feridas, um meio parecido com verrugas também, né, que incomodam um pouco e também passam o quê? Despercebido, depois de algum tempo, elas desaparecem. E aí vem a terceira fase, que é a mais complicada, né, que pode ser aí depois de 3 ou até 15 anos depois da infecção, trazendo aí muitos problemas maiores, podendo causar, inclusive, a morte. A sífilis também é uma doença que ela pode ser uma doença congênita, tá? E o que é uma doença congênita? É uma doença que é passada da mãe para o filho. Então, se a mãe tiver sífilis, engravidar, né, ela pode passar a sífilis para o bebê. Então, são basicamente as duas formas de você contrair sífilis, né, de maneira, pelo contato sexual ou também de maneira congênita da mãe para o filho. Bom, aí tá a parte primária, né, as feridinhas, parecem uma verruga, mas são feridas, tá, que aparecem inicialmente ou na boca ou na genitária, muito, né, besta, às vezes se confunde com outras doenças, como é o caso aí, e vão e vêm, né, desaparecem rapidamente. Se você for fazer o análise, você vai ver que essa feridinha aí tá cheia de bactérias, que são justamente as bactérias que causam, é, causadoras da sífilis, né, o que a gente chama de agente etiológico, ou seja, o ser vivo que causa doença. Na AIDS era o vírus, na sífilis aqui é uma bactéria. Passou-se aí esses 90 dias, desaparece tudo, pode desenvolver aí a parte secundária, né, que justamente aí você já vai ter aí febre, mal-estar, dor de cabeça, as ínguas pelo corpo, além das feridas aumentarem a área de atuação, né, ou seja, as ínguas no corpo, principalmente na região da virilha, ficam meio inchado, né, febre, mal-estar, dor de cabeça, depois aí entre um intervalo de seis semanas a seis meses. Então, seis meses depois você tem esses sintomas, passa despercebido, você, ah, não, foi alguma coisa qualquer, você fica despreocupado também, e pode chegar a alcançar a terceira fase, né, a fase tessiária, que aí é a fase mais complicada, porque é uma fase que o nível de cura vai baixar bastante as chances de você se curar da doença. Então, aí surgem, pode surgir aí até 15, 30 ou até 40 anos depois, varia muito, né, a gente tem casos aí que depois de poucos anos, ou depois de muitos anos, é que vai chegar na terceira fase da sífilis, que aí aparece essas feridas enormes por todo o corpo, vai causar lesões não só na pele, mas também nos ossos, vai atingir o sistema cardiovascular, né, o coração e os vasos, até chegar na região do cérebro, né, podendo levar à morte facilmente. É uma doença aí que engana muito por ter várias fases, né, aparece o sintoma aqui, some, e pode ser um problema. Por isso que também constantemente, regularmente, é interessante fazer testes, tanto para o HIV quanto para a sífilis. O tratamento dessas doenças é feito com antibióticos específicos, né, que são os medicamentos que matam essas bactérias. Quanto mais cedo se descobrir a doença, mais eficaz vai ser o tratamento, mais chances aí de cura você vai ter, certo? E a outra IST, a outra DST é a gonorreia, né, também uma doença aí bastante comum. A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria, a Nieséria gonorrae, né, que aí é uma bactéria diferente do que causa sífilis, é uma outra espécie que é transmitida de uma pessoa para outra também via relação sexual, né, dos vários tipos de relação sexual que se pode ter, ou com penetração ou sem penetração. Tá aí a bactéria, tá, numa fotografia aí de microscópio eletrônico. Bom, quais são os sintomas dessa doença? Como é uma doença também causada por bactérias, o seu tratamento também é com antibióticos específicos. E também, se descoberto mais cedo, quanto mais cedo, melhor, né, para se tratar a doença. A gonorreia surge aí até 10 dias após o contato com a bactéria responsável pela doença. Nas mulheres, né, tem essa diferença, que as mulheres geralmente são assintomáticas, ou seja, não desenvolvem sintomas na grande maioria, tá? Algumas mulheres, sim, podem apresentar sintomas, mas é mais raro. E os homens, a maioria são sintomáticos, né, ou seja, já apresentam de cara aí os sintomas que são bem desagradáveis, diga-se de passagem, tá? Então aí você tem os sintomas, tá? Nas mulheres, costuma ser uma dor, uma ardor a urinar, tanto em mulheres quanto em homens. Então, ao urinar, a pessoa sente esse desconforto, né, essa sensação de queimação durante o ato de urinar. Vai apresentar também o que a gente chama de incontinência urinária, ou seja, você não consegue segurar a urina e precisa ir constantemente lá ao banheiro para eliminar essa urina. Você vai ter aqui o corrimento amarelado saindo pela uretra, tanto do homem quanto da mulher, certo? Então tem aquele corrimento amarelado, mal cheiroso, característico, que é um sintoma, é o principal sintoma da gonorréia, tá? E você também pode ter aqui, inclusive, até dor de garganta, dor a urinar também, enfim. E aí vem a lista de sintomas, tá? Dor a urinar, incontinência urinária, corrimento branco amarelado, né, parece um pus, inflamação das glândulas de Bartolin, né, que fica na lateral da vagina, então aquela região ali da mulher, ela fica inchada, região genital da mulher. Uretrite, ou seja, inflamação da uréia, a uréia fica inflamada, tanto nos homens, né, é mais comum acontecer isso. Por isso, justamente, que causa dor, né, a uretra, por onde passa a urina, tá inflamada, e qualquer coisa que é inflamada vai causar dor. Vontade frequente de urinar, dor de garganta e comprometimento da voz, quando a relação íntima é uma relação oral, e inflamação do ânus também, quando há uma relação íntima nessa região. Então, esses são os sintomas da gonorreia. O principal é o aparecimento desse corrimento aí, branco amarelado, né, parecendo aí um pus e mal cheiroso também, certo? E aí a gente vai para o nosso desafio de hoje, né? Escreva no seu caderno quais são as formas de prevenção das ISTs, né? Qual é a forma que você pode prevenir dessas e das várias outras doenças que a gente vê aqui na TV Escola de Aboatão, né? Escreva aí direitinho no seu caderno, porque na próxima aula a gente se encontra aqui. Então, forte abraço para todo mundo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho